Tem-se a beleza da cor e a ternura das aves Tem-se a pureza da flor, de perfume suave Tem-se o aroma singelo que passa a ser pressa Tem-se em tuas mãos as palavras, diga as promessas Tem-se em tuas mãos uma mina de ricos tesouros Mais preciosos que a prata, mais ricos que o ouro Tem-se a vitória da morte, tem-se o segredo da vida E só tu és meu Deus Tem-se a sublime inocência no olhar da criança E no dia a dia da vida, tu és a esperança De um barco que vai para o mar, mas que espera voltar E que amanhã novamente o sol brilhará Tem-se em tuas mãos uma mina de ricos tesouros Mais preciosos que a prata, mais ricos que o ouro Tem-se a vitória da morte, tem-se o segredo da vida E só tu és meu Deus Tem-se em tuas mãos uma mina de ricos tesouros Mais preciosos que a prata, mais ricos que o ouro Tem-se em tuas mãos uma mina de ricos tesouros Tem-se a vitória da morte, tem-se o segredo da vida E só tu és meu Deus Ter-se em tuas mãos uma mina de ricos tesouros Tem-se em tuas mãos uma ricos tesouros Tens a vitória da morte, tens o segredo da vida e só tu és meu Deus. Tens em tuas mãos uma vida de livros tesouros, mais preciosos que a praja, mais vivos que o mundo. Tens a vitória da morte, tens o segredo da vida e só tu és meu Deus. Tens a vitória da morte, tens o segredo da vida e só tu és. E só tu és, e só tu és meu Deus, meu Deus. Aleluia! Levante a sua mão e glorifique a Ele. Aleluia! Se você ora A Deus perdido Sua vitória Nunca desista Bate e insista Não vai demorar Deus está vendo O seu lamento Na madrugada Quando você chora Deus nos dá glória Manda um anjo Quem vem trazendo Neste momento Sua vitória Quando o crente pede, pede, chora e ora Abre o coração de Deus, venha a vitória Não existe mal que possa impedir Pois o inimigo que te ataca já foi derrotado E o grande renovado já tem ao seu lado Anjos poderosos para te guardar Não Não precisa chorar O que perdeu Jesus pode te dar A sua lágrima chegou ao fim Não Não precisa sofrer Jesus chegou e você pode crer E hoje vai levar a sua vitória E hoje vai levar a sua vitória Manda um anjo Me vem trazendo Neste momento Sua vitória Quando o crente pede, pede, chora e ora Abre o coração de Deus, venha a vitória Não existe mal que possa impedir Pois o inimigo que te ataca já foi derrotado E o crente renovado já tem ao seu lado Anjos poderosos para te guardar Não Não precisa chorar O que perdeu Jesus pode te dar A sua lágrima chegou ao fim Não Não precisa sofrer Jesus chegou e você pode crer Que hoje vai levar a sua vitória 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 Quando o crente pede, pede, chora e ora Abre o coração de Deus, venha a vitória Oh, aleluia! Glória! E eu, constante Tão cheio de amor Tão poderoso, meu Senhor Me abraças, me sondas Conheces meu andar E gostas de me ouvir cantar Eu sei que estás comigo Eu sei que estás comigo Eu sei que não me deixas Sozinho em minhas lutas Eu sei que vens agora Pra gravar em meu coração E Tu és, és minha salvação Tu és fiel, Deus Tu és fiel, Senhor Tu estás conosco em mim As nossas lutas Oh, aleluia! Gracioso Bondoso Misericordioso Tu és maravilhoso Me abraças Me abraças Me soltas Conheces meu ontário E gostas de me ouvir cantar Eu sei que estás comigo Eu sei que estás comigo Eu sei que estás comigo Eu sei que não me deixas Sozinho em minhas lutas Eu sei que vens agora Pra gravar em meu coração E Tu és, és minha salvação Tu és, és minha salvação Oh, Deus Solta os corações Neste dia, Senhor Oh, Deus Solta os corações Oh, amagaxi 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 Tu és, és minha salvação Tu és, és minha salvação Tu és, és minha salvação Deus, em minhas lutas Em minhas provações Em minhas lutas Em minhas provações Deus, Tu te conheces, Senhor Meu Deus Tenho certeza que Tu estás conosco Aleluia Tu és o Deus de perto E o Deus de longe também, Senhor Faz a Tua vontade neste dia Paz, Celestial, eu te agradeço, Senhor Pelo grande amor que o Senhor tem Para comigo, para conosco Para com a Tua igreja Para com os Teus servos Ah, Senhor, quanto o Senhor nos ama A ponto de entregar Seu Filho Jesus Na cruz do Calvário Para que nós fôssemos salvos O Senhor nos amou Sendo nós ainda pecadores O Senhor nos amou Sendo nós inimigos Teus O Senhor nos buscou O Senhor nos achou O Senhor nos restaurou O Senhor derramou Sobre nossas vidas O Teu amor A Tua graça A Tua misericórdia Para que fôssemos, Senhor Não mais quem éramos Mas sim quem o Senhor quer que nós sejamos Eu quero Te agradecer, Senhor Porque hoje o Senhor tem Estendido a Tua mão Sobre as nossas vidas, Deus E feito por nós E feito em nós E feito através de nós Coisas que jamais imaginaríamos Senhor Deus Trabalha, Senhor Opera, Senhor Na vida de cada um dos meus irmãos Que estará orando comigo Durante esses minutos, Senhor Nesta jornada de oração Eu quero, Senhor Deus Segundo aquilo que o Senhor nos ensinou Pedir o Teu reino Vem o Teu reino Seja feita a Tua vontade Nas nossas vidas Opera, Senhor Opera, Senhor Segundo aquilo que o Senhor tem para conosco Segundo o Teu propósito Que o Senhor Determinou em Cristo Jesus Antes mesmo da fundação do mundo Opera nas nossas vidas, Senhor Deus Opera em nós Sim, opera em nós Opera em nós Opera na vida dos meus irmãos Opera na vida das minhas irmãs Faz, Senhor Com que eles entendam O eterno propósito Que o Senhor elegeu em nós Ah, Senhor Um propósito tão sublime Em Cristo De nos fazer corpo Dele De nos fazer Estarmos na presença Dele E em Cristo Nele Sermos predestinados Para algo tão grandioso Como julgar o mundo Como julgar os anjos Como governar o mundo Que está por vir Senhor Em nome de Jesus, ó Pai Eu quero pedir a Ti, Senhor Que hoje A manifestação do Teu Espírito Santo Venha sobre todos os meus irmãos E que eles, Senhor Deus Recebam algo novo da Tua parte Esta revelação do Teu Espírito, Senhor Que vem somente Que vem somente Mediante a ação do Senhor No Espírito humano Que não é algo natural, Senhor Que não é algo Que possa ser aferível Mediante os conceitos humanos Mas é somente a revelação do Teu Espírito Santo Que nos faz compreender e crer E a partir daí, Senhor Deus De uma forma racional, Senhor A partir da revelação do Espírito Santo Tudo se torna, Senhor De uma maneira racional Concatenada Aleluia É um processo Que começa a se estabelecer Nas nossas vidas, Deus Em que tudo Acontece, Senhor Debaixo de uma lógica divina Debaixo, Senhor Deus De algo que pode ser previsto Que pode ser crido Que pode ser esperado A partir da revelação Que a fé produz, Senhor Nos nossos corações Nós podemos, então, entender, Senhor As consequências de cada ação De cada atitude As consequências de cada oração De cada posicionamento Que temos diante de Ti Aleluia Deus Abre-te, cortina A mente dos irmãos Dos crentes Do Ministério Restauração, Senhor Eu oro por todos os crentes do mundo, Senhor Mas oro em especial Por aqueles irmãos Para os quais o Senhor Tem me dado como servo O Senhor me deu, Senhor Tua palavra diz Que o Senhor Deu dons aos homens O Senhor Deu dons Aos homens E estes dons São os pastores Evangelistas Apóstolos Mestres São aqueles, Senhor Deus Que foram constituídos Por Ti Também Para serem profetas Aleluia Deus Aqui estão, Senhor Deus Como intercessor Como pastor Deste povo querido Deste povo amado, Senhor Que o Senhor Resgatou com Teu sangue Que o Senhor levantou Fez dele uma só alma E nos colocou, Senhor Para servi-los, Senhor Como pastor Como mestre Aleluia Aleluia, Senhor E como pastor deles Eu clamo, Senhor Em favor deles Diante de Ti Eu Te suplico, Senhor Deus Abençoa os meus irmãos Abençoa, Senhor Eu estou aqui, Pai Em nome de Jesus Diante da Tua incumbência Senhor Deus Para zelar por eles Para velar por eles, Senhor Para aclamar Para suplicar Em favor dos meus irmãos Das minhas irmãs Para que receba, Senhor Esta revelação Que o Senhor tem me dado A revelação da fé A revelação da razão Pela qual fomos chamados A revelação Do futuro maravilhoso Da igreja Aleluia Aleluia Meu Deus Olha, Senhor Olha, olha Para os Teus servos E para as Tuas servas Não permita, Senhor Deus Que venha A desviar Os olhos De Ti, Senhor Para colocar Os olhos Neste mundo Não permita o Senhor Que venham trocar A glória da eternidade Que há de ser revelada Na igreja Pela miséria Pela miséria Pela miséria humana, Senhor Pelo brilho Passageiro Das coisas Da terra Aleluia Essa terra, Senhor Deus É como Estas velas Estas velinhas De aniversário Que agora Vendem Senhor Deus Que são Um canudinho Com pólvora Ela brilha tanto Aquele canudinho Brilha tanto, Senhor Parece que É tão forte É tão forte, Senhor Que não são Como as antigas velas Que o aniversariante Conseguia pagar Esta, Senhor Por mais que sopre Ela é tão forte Ela é tão potente Que não acaba Com um sopro Mas logo se termina Logo se termina, Senhor Assim o mundo Como essa velinha, Senhor Cheia de pólvora Que, Senhor Em poucos instantes Se queima, Senhor Mas esse é pólvora Aquilo, seja o que for Que produza Aquela combustão O certo é que se acaba O certo é que se termina O certo é que brilha muito, Senhor Mas o Seu brilho É tão fugaz O Seu brilho É tão efêmero Ajuda os meus irmãos, Senhor A não trocarem As coisas dos céus Pelas coisas da terra Os prazeres terrenais Deus, quantas pessoas, Senhor Estão sendo presas Pelo diabo, Senhor Por meio dos prazeres Deus, abre o portal Da sua vida Abre o portal Dos seus olhos Abre o portal, Senhor Do sexo A Tua palavra Nos diz, Senhor Deus A respeito Da profundidade Do sexo Que diz a Tua palavra Que Quando alguém Peca Sexualmente Ele peca No seu corpo Ele une O seu corpo A imundícia Deus Quantas pessoas Estão, Senhor Neste momento Debaixo, Senhor Deus Desta maldição, Senhor Estão Fazendo-se Um só corpo Com o diabo Um só corpo, Senhor Com pessoas Endemoniadas Estão, Senhor Deus Abrindo o portal Espiritual Quando olhamos, Senhor A história das religiões Senhor Vemos que em todas as religiões Onde havia manifestação demoníaca Onde as pessoas invocavam deuses Que de uma forma ou outra Se manifestavam A forma de possessão Estava, Senhor Uma das formas de possessão Na prostituição cultural Desde o Antigo Testamento, Senhor Mais de 4, 5 mil anos, Senhor Vemos isto acontecendo O diabo, Senhor Se apoderando das pessoas Mediante, Senhor Este contato íntimo Mediante a entrega Que a pessoa faz, Senhor Durante, Senhor Deus Uma relação sexual Ah, Senhor Deus Deus A pessoa fica, Senhor Completamente dominado E quantos, Senhor Quantos estão aí, Senhor Se entregando, Senhor A pornografia Estão, Senhor Se entregando A prostituição A homossexualismo, Senhor Ah, meu Deus A todas as formas Ilícitas de sexo Permitindo, Senhor Portais abertos No mundo espiritual Para a possessão Demoníaca Para a destruição Das suas vidas Em nome de Jesus Oh, Pai Agora Eu quero, Senhor Nesta oração Destruir esta ação Do diabo Esta ação demoníaca, Senhor Que tem se apoderado De moços De meninos De meninas, Senhor Ah, Senhor Deus Satanás Cada vez está Pegando Crianças Cada vez mais jovens, Senhor Trazendo para a pedofilia, Senhor Olha, Deus Esta ação do diabo Criando, Senhor Uma geração de zumbis De pessoas, Senhor Deus Completamente dominados, Senhor Que andam Desesperados, Senhor Deus Em busca de um prazer Cada vez maior Deus Deus Olha, Senhor Deus Toda esta parafernália Eletrônica, Senhor Digital Procurando dominar As mentes, Senhor Dominar as pessoas, Senhor Antes, meu Deus Eu me lembro Quando eu era pequeno, Senhor Quando Estava na escola, Senhor Lembro Quando eu tinha nove anos De idade, Senhor Foi a primeira vez Que um colega De aula Me apresentou Mostrou para mim Uma revista pornográfica Eu não entendia O que era aquilo Era uma criança, Senhor Criada Nas tuas Nos teus caminhos, Senhor Para uma mulher Para um homem Tementes a Ti Ah, Senhor Deus Eu me lembro, Senhor Do impacto Do efeito Que aquilo causou em mim Aquela revista Tanto é, Senhor Deus Que cinquenta anos Depois Eu me lembro Daquele momento Agora, Deus Olha, Senhor Essa situação atual Meu Deus Que as crianças Estão sendo colocadas Senhor Diariamente Não é num livrinho Que anda escondido Que as pessoas Carregam Carregavam No fundo De uma mochila No fundo De uma Uma pasta escolar Ah, para mostrar Para um ou dois colegas Para mostrar Para um grupinho Ah, aquilo Era como uma realidade Mas hoje Deus Não é uma realidade Hoje isso Não anda Aí, Senhor Contrabandeado Na pasta Não está Está na palma Das mãos Das crianças Dos jovens Está na palma Da mão De qualquer pessoa Que tem um celular Que possa acessar A internet Deus Olha, Senhor Olha o que o diabo Está fazendo, Senhor É uma ação Terrível Senhor Ele está usando A artilharia pesada A artilharia de precisão E nós, Senhor Olha a tua igreja, Senhor A tua igreja Não está, Senhor Alcançando Agindo Como deveria agir, Senhor Não são E na graça Do teu Espírito Santo Para destruir As obras do diabo Mas ao contrário, Senhor Homens e mulheres Salvos por ti Que deveriam estar Destruindo as obras do diabo Estão sendo, Senhor Destruídos por Satanás, Senhor Estão bebendo Do lixo de Satanás Estão comendo, Senhor Da lavagem do diabo Estão, Senhor Voluntariamente, Senhor Com as suas próprias mãos Abrindo portais Para o diabo entrar na sua vida Ah, para destruí-los Mediante, Senhor Deus A vista A tua palavra diz Que os olhos São luz do corpo Mas se os nossos olhos Servirem de trevas Só com grande trevas Averá na nossa vida Os nossos olhos São, Senhor Para ler a tua palavra Para, Senhor Para, Senhor Trabalharmos Para buscarmos E trabalharmos Em coisas úteis Em coisas úteis, Senhor Em coisas proveitosas Aleluia A tua palavra diz, Senhor Que o Senhor Quer que nos envolvamos Com coisas Que tenham um fim proveitoso Que as nossas palavras Produzam graça Naqueles que ouvem Deus, Deus Olha, Senhor Olha, Senhor Quantos crentes, Senhor Estão apertando gatilhos, Senhor Gatilhos Que produzem um domínio do diabo, Senhor Por meio do seu próprio corpo físico, Senhor Não é necessário o diabo agir Mas os próprios crentes que estão agindo, Senhor Se envolvendo, Senhor Com redes sociais Se envolvendo, Senhor Deus Com a inveja Com ciúmes Com a vanglória Deixando, Senhor Esse desejo maldito De vanglória De se mostrar De mostrar aos outros O que tem O que está fazendo Produzir a inveja Nos outros Deus A tua palavra diz Que esse é o princípio Do príncipe deste mundo Este é o princípio do diabo A tua palavra diz, Senhor Que toda a destreza Todo o trabalho neste mundo Está, Senhor Em movimento Mediante o binômio Ciúmes Inveja Com vanglória Ah, Senhor Os ciúmes Inveja Os ciúmes Barra inveja Senhor Essas duas coisas Conjugadas De uma só, Senhor Associados A vanglória Fazem, Senhor Com que este mundo Gire Com que o comércio Gire Com que as empresas Pesas, Senhor Deus Produzam Competição Entre os seus Empregados Ah, e assim Está o mundo Senhor Girando Em torno Dos ciúmes Da inveja Da vanglória Mas Deus Aqui está A tua igreja Estourando Junto com a tua igreja Nós não podemos Ser guiados Por isto Não podemos Disparar Estes gatilhos Senhor O gatilho Da inveja Da vanglória Nas nossas vidas Senhor Não podemos Disparar Estes gatilhos Da cobiça Mediante Os nossos olhos Sendo fixos Em coisas imundas A tua palavra Diz Não porém Coisa má Diante Dos meus olhos Esta é a convicção Que deve ter o crente Ajuda Meus irmãos Ajuda As minhas irmãs Senhor A não olharem Aquilo Que não deve ser Olhado A não cobiçarem As vitrines Das lojas A não cobiçarem Senhor As gôndolas De mercado Quantas pessoas Senhor Estão caindo Na glutonaria Por cobiçarem As gôndolas De mercado Ah Meu Deus Não vão ao mercado Para comprar Aquilo que precisam Mas acabam Indo ao mercado Para ver Para Para Insuflarem Senhor A sua própria cobiça Gastando O que não tem Gastando dinheiro Naquilo que não é pão Deus Se deixando dominar Pelos olhos Pelo corpo Pela concupiscência Dos olhos Pela concupiscência Da carne Se deixando dominar Senhor Pela soberba Da vida Ah Meu pai Em nome De Jesus Cristo Eu quero destruir Estas obras Do diabo Esse domínio De glutonaria Esse domínio De sexo Esse domínio De droga Esse domínio Senhor De Desses Neurotransmissores Senhor Que são jogados Na corrente sanguínea Dos crentes Senhor Os hormônios Melhor Senhor Que são jogados Neurotransmissores Que são produzidos Também Senhor Aleluia Dos neurônios Senhor Dos teus filhos Das tuas filhas Mediante Senhor Deus Esta provocação Terrível do mundo Aleluia Senhor O diabo conhece O diabo sabe O diabo sabe Senhor O diabo conhece A estrutura humana Senhor Os demônios Conhecem A estrutura humana Mais do que Qualquer médico Mais do que Qualquer neurocientista Mais do que Qualquer psiquiatra Psicólogo O diabo O diabo sabe Meu Deus O diabo sabe O que insuflar O diabo sabe O que induzir Nos crentes Deus Para que os crentes Saiam fora Do domínio Do espírito E passem A viver Do controle Do mundo A fazer O que a propaganda Do mundo Quer que façam A fazer O que A publicidade Quer que façam Olha esses moços Essas moças Senhor Com uma chamada Promissores Com um projeto Tremendo Nas suas vidas Senhor Mas estão fazendo Que o diabo Quer que eles façam Estão obedecendo O diabo Que miséria Senhor Que tristeza Ajuda Senhor Que se acordem Ajuda Esse moço Ajuda Ajuda Esta moça Que se acorde Que veja O que está acontecendo Que se dê conta Do que está acontecendo E da vitória Da vitória Completa Senhor Da vitória Estabelece Estabelece um processo Virtuoso Na vida dos meus irmãos Estabelece um processo De vitória Um processo De graça Um processo Senhor Que vá Redudar Em coisas gloriosas Em resultados Em resultados maravilhosos Em resultados Senhor Que são maravilhosos Tanto no âmbito Espiritual Quanto no âmbito Emocional Quanto no âmbito Físico No âmbito Profissional No âmbito Secular Em todas as coisas Senhor Dirige Dirige a vida Dos meus irmãos Que não sejam Comandados Pelo diabo Pelos demônios A tua palavra Diz Senhor Paulo Quando escreve Aos coríntios Ele explica Que este mundo Que as coisas Deste mundo Elas em si Não são nada Ele Chega a dizer Que o ídolo É nada Mas por trás O que está Por trás Disto Oh meu Deus São demônios E nós não podemos Participar Da mesa do Senhor E da mesa Dos demônios Ao mesmo tempo Ajuda Senhor Em nome de Jesus Ajuda Eu te peço Ajuda A tua igreja Ajuda Os teus servos Em nome de Jesus Oh Pai Eu quero te reprender A obra do diabo Quero destruir Essa obra do diabo Que está agindo Que está agindo a vida Deste moço Desta moça Deste irmão Desta irmã Obras de cegueira Obras de impulsividade Obras de domínio Das tendências Das inclinações Das inclinações Da carne É no nome De Jesus Oh Pai Eu quero proclamar Vitória Para os teus filhos Para que sejam livres E para que tenham dias Abençoados Senhor Para que possam fazer Coisas na sua vida Dirigidas pelo teu espírito Que vão produzir felicidade Vão produzir prosperidade Deus Quando nós entramos No processo Que o Senhor Quer que entremos Isto nos gera Prosperidade Isto nos gera Benção Isto nos gera Felicidade Isto nos gera Comunhão contigo Abençoa Cada um Dos meus irmãos Senhor Deus Faz coisas Grandes Coisas Grandes Acontecerem Não Senhor De uma forma Repentina Porque muitos Acham Senhor Muitos Senhor Leram Ouviram Muita historinha Infantil Quando eram crianças E acham Que o Senhor É uma fada Que o Senhor Tem uma varinha Que o Senhor Bate nas coisas E transforma As coisas Em algo Que as pessoas Desejam Deus Arranca Essa ideia Maligna Senhor Esta ideia De superstição A tua palavra Diz Que as pessoas Deixariam de ouvir Essa doutrina Justamente para ouvir Fábulas De velhas Caducas Deus Deus Ajuda os teus servos A entender Que a ação Do teu Espírito Santo Modifica-nos Para que as nossas vidas Sejam Transformadas A partir De uma mudança Interior Aleluia Que processos Novos Comecem a acontecer Em nossa vida Na vida Dos meus irmãos Processos Novos Que conduzirão A bênção Que conduzirão A grandes vitórias Que conduzirão A prosperidade espiritual Acima de tudo Mas também Respingará A bênção Do céu A prosperidade Material Deus Em nome De Jesus Cristo Pai Eu quero Vitória Para a tua igreja Eu quero Vitória Para a tua igreja Eu quero Vitória Para a tua igreja Vitória Senhor Sobre A própria Carne A vitória Senhor Sobre esses Pensamentos Senhor Insuflados Influenciados Pelo diabo Que querem Trazer Destruição E derrota Na vida Dos meus irmãos Em nome De Jesus Pai Eu ministro Vitória Para a vida Deles Eu ministro Vitória Vitória Eu reprendo O diabo Satanás Sai Destas vidas Estas vidas Que te deram Legitimidade Para tocá-las Em nome De Jesus Eu te condeno Agora Eu te expulso Agora Em nome De Jesus Eu te expulso Ah Tu pode Te dizer Eu tenho Legitimidade Sobre elas Não Porque Jesus Levou O pecado O pecado Que te abriu A porta Jesus Levou Em nome De Jesus Agora Agora Que este irmão Que esta irmã Confesse a sua miséria E confesse Rápido 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 Confesse Se jogue No chão E clame Por misericórdia Para trancar Esta porta De legitimidade De Satanás Oh Em nome De Jesus Cristo Satanás Não pode Mais tocar Ah Satanás Não irá Mais tocar Diante Da mudança De vida Diante Do arrependimento Deste moço Desta moça Deste meu irmão Desta minha irmã Em nome De Jesus Oh Pai Eu clamo Por grandes Vitórias Na vida Dos teus Servos Senhor Toda brecha Que havia sido aberta Pelo meu irmão Pela minha irmã Diante das suas atitudes Agora seja fechada Senhor Leva pelo teu espírito Este meu irmão Esta minha irmã Ao arrependimento Que ele possa entender A burrice Que é dar essas brechas Para o diabo Agir na vida da gente Em nome de Jesus Pai Em nome de Jesus Dá vitória Para a tua igreja Dá vitória Para o teu povo Destruímos Toda a ação Do diabo E proclamamos A vitória Que é no nome De Jesus Em nome de Jesus Amém E amém A beleza da cor E a ternura Das aves Tem essa pureza Da flor De perfume Suave Tem sua aroma Assim gelo Que passa a ser pressa Tens em tuas mãos Tens em tuas mãos Uma mina De ricos tesouros Mais preciosos Que a prata Mais ricos Que o ouro Tens a vitória Da morte Tens o segredo Da vida Tu és a esperança De um barco que vai para o mar E no dia a dia da vida Tu és a esperança De um barco que vai para o mar De um barco que vai para o mar